A CIDADE NO BRASIL 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 Música A CIDADE NO BRASIL Música 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 Muchísimas gracias Vallejo, mis barbas Ya por esa última rovita nos despedimos Gracias a los amigos y llegando a nuestras redes sociales Instagram, Facebook, TikTok, MySpace Y hasta hoy Vegas A ver si quieren ver más a mis desplazados Ahí estamos Bueno pues, antes de despedidos Quiero ganar un agradecimiento aquí a mis compas Mis colegas A mi mano derecha, segunda voz Y guitarra, mi compa Charly Un aplauso para mi compa Charly que te escuche A mi mano izquierda, en el barro Mi compa Nata, que te escuche Este aplauso para mi compa Nata En la cámara y en la media Le damos a mi compa Edwin Un aplauso para mi compa Edwin Que la batería Controli, tí, tí, tí Tira la energía a mi compa Mario Este aplauso para mi compa Mario Para ustedes Y con muchísimo cariño Primero voz y colegas Nos vemos en la próxima Con esta ¡Todos despedidos! ¡Suscríbete! ¡Un aplauso para mi compa every panelID Aquí выше XXXX Tux ¿Que dice esto? Noíve usado Me compramos Tين variel Cláps, cláps, cláps 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 Clíterus 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 MC Eu quero dizer Viva a gente Que viva o alcoholismo Que puta No A la masturbación No Al sexo Nunca promuevas El distorsionismo Digo las drogas Vale la droga Vale Digo al chorismo Pura pija Pura vale Pura pija Como nos quieren Como nos corren Ven la cara bonito No No a las drogas No a la masturbación Hey Toma Échalo No a la No a la No 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 Estão fazendo um brilho! Vamos lá! Eu já estou metadeca! Sepa aqui está saída despesso! Todo! Todo! Foto! 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 E? Oh! Oh! Se caiu! Se caiu! Eu tava aqui ponendo a pincha tapada aqui no chão. Não! Não, não, não. Já acabou. Já acabou. Ok, bro, me caiu no chão. Caralho. Arriba o alcoholismo, joe puta! Arrrrrrrr! Buscando a Gatorade, oranjo juice. Sabe a caca tamarra. Ayer les llamaron a los chat. Vamos! Papacito, para os outros! Vale la pena ser músicos, joe puta! Mira esta mierda! Ok, no tiene que ser tan agresivo, joe. Vamos lá, vamos lá, vamos lá, vamos lá, vamos lá. Vamos lá, vamos lá. Vamos lá, 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 vamos lá. Vamos lá, vamos lá. Vamos lá, vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. e as tias que amamos mas os papacitos também um pouco se você for this day oh eu me sei que não eu me sei que não eu me entendi 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 se você não for with seu pai se você tem um vinho se você tem um vinho sempre ele saca-lo a comer saca-lo a lo que seja mano handle that s*** porque seu pai é o mais importante person do real você tem um vinho e se você não tem um pai aqui está Miguel aqui está o meu pai aqui está o papacito você não tem pena tchau, tchau, tchau boa noite nos amamos e se você tem um pai p*** oh ele está velho tem feito é é eu 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 e e ele bom v o o Tchau!